Ela jogou o jogo do amor Mas nesse jogo você perdeu Ela jogou o nosso amor no lixo Mas nesse jogo quem se deu bem fui eu Ela jogou o nosso amor no lixo Mas nesse jogo quem se deu bem fui eu O jogo que jogou, a roda que girou Foi girando e perdeu o meu amor O jogo que jogou, a roda que girou E nesse jogo eu fui o vencedor O jogo que jogou, a roda que girou Foi girando e perdeu o meu amor O jogo que jogou, a roda que girou E nesse jogo eu fui o vencedor Quero chamar pra cantar comigo meu parceiro Frank Lopes, sempre apaixonado Deixa comigo, Renato Flama Essa é sucesso, parceiro Ela jogou, a roda que girou, a roda que girou Mas nesse jogo você perdeu Ela jogou o nosso amor no lixo Mas nesse jogo quem se deu bem fui eu Ela jogou o nosso amor no lixo Mas nesse jogo quem se deu bem fui eu O jogo que jogou, a roda que girou Foi girando e perdeu o meu amor O jogo que jogou, a roda que girou E nesse jogo eu fui o vencedor O jogo que jogou, a roda que girou Foi girando e perdeu o meu amor O jogo que jogou, a roda que girou E nesse jogo eu fui o vencedor